Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser essa pauta de luz mega fácil. Três sombras sem muito degradê e que dá, ó, muito efeito. Qual que é o truque? É você colocar uma sombra que contrasta muito com a outra, né? Escolher uma sombra pra fazer de fundo que contraste muito com o brilho que você vai usar no meio e aí fica de um jeito mais fácil, não tem que fazer tanto degradê assim, usar muita sombra. Eu vou usar a paletinha nova, a paletinha Sweet da Ruby Rose, é daquelas 500 que eles lançaram nesse tamanho aqui, ó. Essa é a Sweet HB1010 e ela tem essas cores, ó, nós vamos usar esse tom, não, esse não, esse tom aqui, ó, mais vermelhinho. Então, a gente vai fazer uma misturinha desses dois marrons e de sombra iluminadora, esse brilho lindíssimo é essa sombra aqui, ó. A pele já tá pronta, mas eu preciso falar desse iluminador porque eu não tô me aguentando. Esse é o Gaia da Suelen Makeup. Ele saiu no vídeo de testando comprinhas que eu realmente não sei se já saiu ou se vai sair depois desse. Mas se ele já tiver saído, eu deixo linkado aqui, gente, mas é lindo. Cor Gaia, olha. Bora lá, a minha primeira cor, então, vai ser essa cor vermelha aqui. Eu vou usar o pincel A26 da Macrylan, ele é um pincel muito bom pra fazer pálpebra luz. Eu gosto muito porque, apesar dele ser desfumar, ele é um pincelzinho mais firme. Então, eu consigo depositar a sombra aqui, ó, feito muito preciso. Uma das características da pálpebra luz é as extremidades, né, tanto no canto interno quanto no canto externo, ter uma sombra que contraste bastante. Não bastante, mas é porque quando contrasta bastante, eu acho que fica mais bonito. Mas tem que ter uma sombra aqui que contrasta com o brilhinho que você vai colocar no meio. Eu acho esse pincel muito bom pra isso, porque ele deposita bem a sombra aqui, ó. Sempre, sempre, sempre no meu formato de olho, eu passo o côncavo. Brincadinho. Agora com o pincel menor, esse é o Gama 03 da Lelogia, eu vou pegar essa cor aqui. Eu vou começar, ó, a esfumar a bordinha deste vermelho, bem na borda mesmo. Não precisa passar o pincel aqui, ó, em cima do vermelho, ó. Na borda dele, vai esfumando. Sempre, ó, com o movimento pra dentro. Eu vou voltar no pincel da cor vermelha e vou pôr mais um pouquinho aqui, né, porque na medida que a gente vai esfumando, ela vai perdendo a intensidade. Então, dependente da técnica, sempre tem o vai e vem das cores. Vou pegar o tom de marrom mais claro e antes de eu passar corretivo aqui, ó, eu vou tirar um pouquinho da marcação desse vermelho. Fazer bem pouquinho que eu vou passar um corretivo aqui, ó. E agora com essa própria pastinha que tem aqui, ó, com o pincel de gato, vou pegar um pouquinho dela e, ó, vou limpar um caminhozinho aqui, ó. Com os dedos mesmo, eu vou tirar o excesso aqui, ó. A borda da sombra é pra dentro do corretivo. Vai limpando o dedo, tirando o excesso. Agora um pincelzinho molhado de bruma, eu vou pegar essa cor aqui. Gente, essa paleta, ela esfarela mais que o normal. Ó, olha essa cor, linda. Vou voltar aqui na cor vermelha, passando um pouquinho em cima do dourado. E aqui no canto interno, mesma coisa. Agora com o pincelzinho menor e o tomzinho de marrom mais claro, vou passar aqui, ó. E eu vou voltar de novo com a dourada, só pra brinhar mais um cadinho. Olha isso, gente. Olha essa sombra. Meu pai. Dando uma última esfumadinha aqui entre o vermelho e o dourado. Já colei os cílios postinhos. Vamos agora fazer a parte de baixo. Eu vou passar esse lápis marrom aqui da Fenza. Muito macio, muito pigmentado e muito barato. E pra esfumar esse lápis, primeiro eu vou começar com a sombra vermelha. Vou esfumar aqui, ó, por tudo. E embaixo desse vermelho, com o meu pincel, eu vou usar o marromzinho mais claro. Lembrando de ligar o esfumado aqui, ó. O esfumado superior. E pronto, gente. Só tô dando aqui uma última esfumada em tudo. Eu também dei uma puxadinha na sombra pra fora. E eu amei esses tons, esse tom mais vermelho com essa sombra dourada. Como eu falei pra vocês, essa não é a melhor paleta que eu já usei da Ruby Rose. Eu achei ela mais esfarelenta do que o normal. Mas esses tons cintilantes, gente, eles são lindos. Só esse aqui que não tem muito brilho, né? Mega pigmentada. E essas sombras cintilantes, elas têm que ser usadas também molhadas, sabe? Porque secas, elas esfarelam muito. E eu tô pronta. Eu passei aqui o batom 356 da Ruby Rose. E esse gloss aqui da Max Love por cima. E a maquiagem foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou trazer mais tutorial com ela. Porque eu gostei muito das outras sombras cintilantes. Principalmente esse azul verde petróleo aí que eu mostrei pra vocês. E um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.